Você partiu pro coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar E deveria te esquecer de outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a um adeusano em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um maldinho igual você Chega mais!